Eu pensei em lhe falar Quase fui lhe procurar Mas evitei e aqui fiquei Sofrendo tanto a esperar Que um dia você por fim Talvez voltasse pra mim Mas me enganei Então eu vi O longo tempo que perdi Agora eu não sei mais porquê Não consigo lhe esquecer Eu quero lhe pedir para deixar Pelo menos me encontrar Pra dizer que errei Mas se você me aceitar Vou cometer Recomeçar Um grande amor Que por tão pouco acabou E por tão pouco acabou Agora eu não sei mais porquê Não consigo lhe esquecer Eu quero lhe pedir Acabou E por tão pouco E por tão pouco acabou E por tão pouco E por tão pouco E por tão pouco E por tão pouco E por que tudo E por tão pouco E por tão pouco Obrigado.